Música Os 68 anos de existência da Associação Voluntária dos Bombeiros de Penalva do Castelo foram marcados pela inauguração das obras de remodelação e ampliação das instalações. O nosso edifício tinha umas condições bastante precárias, isto é, estavam desadequadas aos tempos modernos e não só, as condições também não eram as melhores e houve necessidade de nós darmos mãos à obra. Dessas mãos à obra fizemos duas candidaturas, uma ao POVT e outra ao PRODEM. E também fizemos sempre um apetrechamento na parte das viaturas enquanto fazíamos as obras. Nós hoje podemos nos orgulhar que não temos uma única dívida, seja a quem for. E estamos a falar de que montante? Estamos a falar de um montante que ultrapassa um milhão de euros. E durante quanto tempo é que houve esta remodelação? Esta remodelação tem meia dúzia de anos, isto é, começamos a tratar do projeto, fizemos negociações com a Câmara no sentido de ela também poder fazer a compartilhação dela, fizemos eventos e aqui um agradecimento especial também à população e aos bombeiros, que foram sempre incansáveis em todo este processo. A cerimónia contou com o secretário de Estado da Administração Interna, que aproveitou para referir medidas governativas de auxílio à ação dos bombeiros, como o programa de apoio com recurso a fundos comunitários, a constituição de equipas de intervenção no interior do país, isenções fiscais, formação e campanhas de sensibilização e prevenção para a limpeza de matas. Jorge Gomes referiu ainda o reforço do Fundo de Proteção Social do Bombeiro e a criação do Cartão Social, assim como a reformulação da Lei de Financiamento às Associações Humanitárias. Tudo farei o que está ao meu alcance para melhorar as condições de trabalho de todos os bombeiros portugueses. Deixo-lhe o fim, as minhas sentidas felicitações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nova Castelo e uma salvação especial aos bombeiros e bombeiras que, com dedicação e espírito solidário, trabalham todos os dias em prol da proteção dos nossos recursos, dos nossos lãs e das nossas vidas. Bem-avis. A inauguração da requalificação das infraestruturas, juntou-se uma missa onde foram benzidas duas viaturas novas, uma carrinha de transporte de doentes e uma cisterna articulada. Para o presidente da Federação dos Bombeiros de Viseu, estas melhorias beneficiam a prestação do quartel, mas constituem igualmente uma mais-valia para toda a região. Naturalmente isso tem repercussões a nível distrital e, portanto, nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer que as outras federadas, as outras 32 federadas do distrito, as outras associações, naturalmente reconhecem que este aumento de operacionalidade que foi traduzida nesta obra terá naturalmente o reconhecimento de todas as outras. Esta onda de solidariedade em todo o país tem apoiado os bombeiros, mas no resto do tempo os bombeiros têm o reconhecimento suficiente? Olhe, os bombeiros têm tido sempre o reconhecimento da população. No entanto, quando surgem estas situações, esse reconhecimento subsai por parte da população, são por, felizmente, os portugueses, são um povo muito solidário. Com mais de 80 voluntários, o quartel de Penalva do Castelo está, de momento, apetrechado com todos os equipamentos necessários para prestar qualquer tipo de socorro. Contudo, há sempre imprevistos. Marcelino Faro, há 40 anos no ativo, viveu histórias que o marcaram para sempre. E, em altura de comemorações, deixa um aviso. Que tenham o máximo cuidado possível. É fácil perder-se a vida, não é? Muito.